O que é o campeonato? Temos que nos agarrar um bocadinho ao que fizemos. Demonstramos competência enquanto equipa, demonstramos competência individual. Agora há que transportar isto para o nosso Campeonato. Realmente, confrontaram-se duas equipas que não estão bem em termos de campeonato. E por isso agora, como eu disse, é transportar. É demonstrar que eles têm capacidade e competência pelo que fizeram aqui hoje e pelo que fizeram na prova, demonstramos bastante competência e hoje só estamos, eu estou triste pelos jogadores, porque aquilo que fizeram, aquilo que trabalharam, hoje mereciam claramente estar aqui, voltar aqui no sábado, mas o futebol, como eu disse, nem sempre ganha a melhor equipe, ganha quem é mais eficaz.